A CIDADE NO BRASIL É muito ventilada e tem um espaço muito bom para brincar. Já na varanda do fundo, com a minha avó muitas vezes fico observando o pôr do sol. Ela é aconchegante, espaçosa, grande, bonita e confortável. Eu adoro viver nela. Eu moro com minha mãe e minha avó. Boas horas do dia passo nela. A parte que eu mais gosto é o quarto onde o sol me acorda todos os dias adentrando pela janela. Tem também a minha deliciosa caminha, onde eu posso deitar para descansar, dormir e ter bons sonhos. Para mim, a minha casa é o lugar onde eu me sinto à vontade. É onde tudo de bom acontece. É onde eu vivo e sempre quero viver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL